pelo carinho e que possamos receber a inspiração, a intuição necessária para fazermos as melhores escolhas de palavras e saímos daqui com maior entendimento do que adentramos. Então, o tema escolhido para estudarmos hoje é sobre a encarnação. Eu sei que o título é um pouquinho diferente e a gente vai entender isso mais à frente. Enquanto a nossa amiga fala que ela é a palhaça dessa casa, ela dizia que usou o palhaço da nossa. Então, sempre tem uma inspiração, não sei se são os meus parceiros, mas sempre tem uma inspiração para a gente trazer um pouco de alegria. É um estudo que, antes de tudo, é muito sério. Então, sobre a reencarnação, nós trouxemos esse estudo vindo do Livro dos Espíritos, capítulo 2, capítulo 4, E temos essa mensagem que vem de Mateus, no capítulo 11, versículo 14. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Essa conversa se deu entre Jesus e seus discípulos. Seu, porque são os apóstolos que estavam com ele, na verdade, ele tinha uma dúvida, eles tinham uma dúvida com relação às Escrituras, porque nas Escrituras dizia que, antes que o Salvador e o Messias viessem, voltaria e retornaria a Elias, e eles não compreendiam porque Elias não se encontrava ali. E Jesus falou que as Elias viessem, mas não o reconheceram. E foi naquele momento que eles compreenderam que Jesus se referia a João Batista. Claro que hoje nós compreendemos um pouco mais sobre a reencarnação, que vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, as Escrituras não estavam erradas. Elias veio com João Batista. E quem era Elias? Elias era o, um, dois, se não o, profeta mais querido de todos os que vieram. Mas, antes de começarmos a aprender um pouquinho sobre a encarnação, a reencarnação, nós estaríamos estudando os cinco pilares do Espiritismo. Então, é uma importância. O mais interessante é que eu fiz já esse estudo lá na nossa casa, e era um estudo bem diferente. Eu diria que mais de 50% do que foi colocado foi retirado para aqui. E eu resolvi ser a instituição. Por alguma maneira, os Espíritos queriam que a gente mudasse muita coisa. Então, nós vamos fazer, como eles chamam de Espiritismo One-on-One, a base para a gente entender melhor o processo. Então, entre esses cinco pilares, nós temos a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos Espíritos, e a reencarnação. A existência de Deus. Isso tudo vindo da literatura espírita. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, pergunta um do livro dos Espíritos, que é Deus. É um ser, digamos assim, um ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, onipresente. Sim, soberanamente, justo e bom. Criador das leis naturais, onde todas as leis da natureza são leis divinas, pois foram também criadas por ele. Então, eu grifei aqui justo e bom, porque isso vai ser importante mais à frente, para entendermos sobre a reencarnação. Para a gente digerir cada uma dessas características que nós conhecemos, são essas características de Deus, do Criador. Inteligência suprema, que vem a ser. Não existe nada mais inteligente. Causa primeira. Ele é o Criador de tudo e de todos. Nós somos efeito. Ele é a causa. Eterno. Esse é um pouquinho difícil, pelo menos para mim, de conceber. Algo que sempre existiu. Porque eu só conheço aquilo que foi criado e eu posso entender aquilo que não vai mais deixar de existir como nós. Porém, algo que sempre esteve ali, dá um certo baralho na nossa cabeça. Mas a gente pula, a gente vai para frente. Imutável é aquilo que não muda. Imaterial, que não vem da matéria. No Espiritismo, nós aprendemos que tem três coisas que compõem o universo. Se a gente tem a matéria, a gente tem o espírito e a gente tem o fluido cósmico universal. Que a matéria também é decorrente daí. Porém, pelos espíritos superiores, eles nos informaram que esses três mais Deus é o que compõe o universo. Único. Não existe outro Deus. Onipotente. Todo poderoso. Único presente. Que está presente em todo lugar. Onisciente. Que tem ciência. Conhecimento. Está a par de tudo. E se a gente for coligar entre uma das características que é a de a onipresença, nós compreendemos que eu estou em todo lugar. Então, eu estou sabendo que está tudo acontecendo. Estou vendo, escutando. Estou presente. E sou generalmente justo e bom. Justiça e bondade maior. Não tem. Toda obra possui um autor por trás. Toda obra inteligente possui um autor inteligente e capaz por trás. Essa mesma frase vem da ciência. E os espíritos nos dizem que é verdadeira. Onde se reconhece a obra de Deus bastando identificar aquilo que não é a obra do homem. E a gente pode fazer uma brincadeira aqui para a gente averiguar se é realmente verdade. Se pensarmos em coisas que nós criamos. Existem níveis da criação humana e nós pegarmos coisas que nós temos no mundo moderno. por exemplo o iPad o iPhone o iPod Alguém se lembra quem que ajudou a criar a inteligência humana por trás? Steve Jobs. Quem por exemplo criou um sistema operacional Windows? Bill Gates. Então são pessoas extremamente capazes e eu não sou capaz de fazer um iPad. se o mal faz o iPad. O mineiro faz muito o iPad. Mas eu não sou mineiro. O carro, por exemplo. Quem foi que inventou o carro? Essa foi que eu estava de surpresa. Porque o carro eu achava que era o Ray Ford. E na verdade parece que o carro foi o Carl Bens. O Mercedes Bens. A lâmpada. Ah, esse eu fiz uma brincadeira. porque a lâmpada eu sempre me confundo entre esse senhor aqui e esse senhor aqui. Eu confundo Thomas Jefferson com Thomas Edison. Então a lâmpada está sempre falhando no meu quesito. Então não é esse da esquerda é o da direita que é o Thomas Edison. Por exemplo o telefone Alexander Graham Bell. Agora a gente fala a praia. Quem foi que inventou a praia? Quem foi que inventou a lua? Quem foi que inventou as galáxias? Quem foi o matemático supremo que colocou a lua exatamente onde ela está e ela não cai na nossa cabeça? Porque ela se estivesse um pouquinho mais próxima ela teria uma colisão por causa da gravidade. quem foi que posicionou a Terra exatamente onde ela está? Porque se ela tivesse um minuto para lá ou um minuto para cá nós não teríamos vida nesse planeta como a ciência nos diz. Então essa é a base de reconhecer a obra de Deus. Se não foi feita pelo homem então foi feita por Deus. Se nós nos consideramos os mais capazes os mais inteligentes a gente já foi capaz de fazer uma praia. Vamos lá, continuando. Imortalidade da alma. O espírito é o princípio inteligente do universo. Criado por Deus tivemos início porém não teremos fim. Aí a diferença entre um ser eterno e um ser imortal. nós tivemos início mas não teremos fim e Deus sempre existiu. Então o espírito é o princípio inteligente do universo. No espiritismo nós aprendemos sobre os reinos mineral, vegetal, animal, hominal e futuramente quem sabe a mulher talvez angelical. mas eles nos dizem que nós cresceremos do átomo ao angelical. Do átomo ao arcântico. E o princípio inteligente é quando nós estamos nesses outros reinos em processo de evolução e nós somos chamados de seres inteligentes quando chegamos ao reino ominal. E quando chegamos ao reino ominal em referência a isso nós nos tornamos o princípio inteligente do universo. Olha que interessante. Criados simples e ignorantes. Não sei vocês, eu fui criados simples. Mas simples e ignorantes para evoluir. Ou seja, todos nós fomos criados em uma página em branco com a oportunidade igual para todos. nesse livro da vida. Para evoluir e realizar individualmente pelos seus próprios esforços. Então, está aí a nossa evolução. De acordo com os nossos esforços. Na mensagem que nós lemos aqui, nós vimos que nós com o comprometimento do bem é que melhoramos a cada passo. Antes de sermos seres humanos, filhos de nossos pais, somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. Então, nossos filhos não são nossos. São espíritos de Deus. A grandeza é maior. já existíamos antes do corpo e continuaremos existindo depois da morte física. Quando o espírito está na vida do corpo, dizemos que é uma alma ou espírito encarnado. Quando renasce no mundo físico, dizemos que reencarnou. Quando morre, que desencarnou. desencarnado volta ao plano espiritual ou erraticidade de onde veio ao nascer. Por que eu grafei aqui erraticidade? Porque, para mim, isso foi muito importante. Quando eu comecei na doutrina, eu comecei a ler e ouvir falar de erraticidade para lá e para cá. E eu pensava, essas palavras parecem muito erradas. Será que é errado? E eu não sabia. E por um tempo eu achava que tudo era errado. A gente está aqui encarnado só fazendo uma coisa errada. Eu pensava, o que significa isso? Então, erraticidade é o tempo entre duas encarnações. A maneira mais simples de se encarnar. É o plano espiritual. Então, erraticidade é espiritualidade. É um mundo espiritual. Então, de errado não tem nada. Só para a gente esclarecer, porque essa foi uma espiritualidade de minha. Continuando. Pluralidade dos mundos habitados. Nem todas as encarnações se verificam na Terra. Está cheio de alienígena aqui e ninguém se dá conta. Existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer um homem de ordem elevada. Os Espíritos nos trazem cinco categorias de mundos primitivos, de provas e expirações. Obrigado. testes e reparos. É o que significa o atual condição da Terra. Nós temos regeneração, nós temos ditosos ou felizes ou temos celestes ou divinos. Celestes divinos sendo a última categoria. E aqui nós temos a informação que o universo é infinito e na casa do pai há muitas moradas deixadas por Jesus. Na casa do pai há muitas moradas. Ele falava eu não foda para onde eu vou não poderei ir. Ele é responsável. Tenho outras ovelhas no meu rebanho. nos mostrando que tem algo mais além. Se considerarmos que a ciência nos traz que existe coisa da ordem de 200 bilhões de galáxias e dentro dessas galáxias algo em torno de 100 bilhões 200 bilhões de estrelas e se imaginarmos que seja pelo menos como o sistema solar e cada estrela tem alguns planetas e luas satélites ao redor quantos órbites não tem. A Terra é um mundo de categoria moral inferior basta a imoralidade humana vigente. E tem uma outra coisa também que vale lembrar. Aqui nós estamos falando do plano físico aquilo que nós conseguimos observar do universo. Mas nós espíritas conhecemos a espiritualidade que nós não conseguimos ver. E como nós temos campos vibracionais diferentes dimensões isso traz um conceito de morada muito mais ampliado. Há muitas moradas na casa do meu pai. Continuando. contudo a Terra está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração quando os homens se decidirem a praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles a solidariedade. Todos os órbios são ocupados por espíritos. Todos os espíritos superiores nos informam. Então vamos lá. São bilhões de galáxias bilhões de estrelas dentro dessa galáxia calculadora não dá conta. e a gente imaginar que nós estamos aqui só nomes escolhidos só o planeta Terra é talvez muita pretensão nossa. E aí a gente percebe uma peraí. Rodrigo, o que você está falando? A ciência não conseguiu ver nada. Já mandamos Hubble, já mandamos Pathfinder, já mandamos sonda e ninguém consegue ver nada. Não tem nada lá. aí vamos analisar um pouquinho, voltar um pouquinho. Nós acreditamos em espírito, não é verdade? Espírito, a maioria de nós pelo menos não vê, não escuta. Porém, nós acreditamos. o livro dos espíritos nos afirma que todos os órgãos estão ocupados e a revista espírita também de Kardec tem um exemplo da vida em Marte, supostamente em inferior, se não me falha a memória, e Júpiter, por exemplo, que já é um planeta regenerado. Espíritos encarnados. A gente fala, peraí, a ciência não vê, eu não vejo, mas tem? A gente não precisa ir para Marte ou para Júpiter para analisar. O nosso planeta Terra, temos ou não temos animais mais evoluídos a nível capacidade do que nós mesmos. A baleia, por exemplo, ela, num oceano, ela se comunica quilômetros de um oceano a outro com outra baleia. A gente não consegue gritar e chegar lá, nem se gritar debaixo d'água. O golfinho, ele escuta também distâncias muito grandes. A árvore consegue ver quilômetros de distância a presa se arrastando. A cor luz não enxerga no escuro. O morceano é cego, porém, ele enxerga com radar. O gato é extremamente ágil, né? E o cachorro, por exemplo, também escuta numa banda de frequência diferente, maior do que a nossa. Tanto é que a gente tem aquele apito, né? De treinador. A gente não ouve e o cachorro fica desesperado. O tubarão, uma gota de sangue diluído no oceano que, longe de distância, ele sente o cheiro e o gosto. Ele vai atrás do peixe ferido. Não é assim? Então, dentro da nossa gama física, do nosso plano físico, nós temos seres capazes, com maior talento do que o nosso. Tem esse desenvolvimento. desenvolvimento. Então, por que eu não posso imaginar que, num lugar de bilhões de possibilidades, trilhões de possibilidades, né? Em galáxias, não vai existir simplesmente um campo mais sutil da matéria que eu não consigo perceber. Até o tempo, nós não sabíamos que existia o microcosmo, né? O vírus, a bactéria, a gente não sabia dessas doenças. Até inventarmos um instrumento capaz de traduzir aquilo que eu não vejo em algo que o meu cérebro percebe. Por que será que, talvez, eu não acredite na possibilidade que esse instrumento, esses satélites, esses telescópios, ainda não foram aferidos da tal maneira de que o meu corpo, que nós temos cinco sentidos, né? E esses cinco sentidos têm limitações nessa banda de percepção nossa. Algo a mais? Chamamos de sexto sentido, né? Mas por que um instrumento pode não estar aferido para que eu perceba além? Eu preciso inventar algo que vai traduzir aquilo que eu não percebo em algo perceptível. Então, para a gente pensar, né? comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados. Eles são o que eram quando vivos. Então, nós perdemos a carne, continuamos, somos imortais, continuamos a viver em espírito, porém, não deixamos de ser quem nós éramos, nossa personalidade, nossas virtudes, nossos vícios. Nós não nos transformamos porque trocamos de roupa, na verdade. Continuamos, muitas vezes a gente acha que sim, né? bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou mentíocos, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte, não estão ociosos. Pelo contrário, eles têm suas ocupações, como nós, os encarnados, temos as nossas. Não há lugar determinado para os espíritos, geralmente, os mais imperfeitos estão juntos de nós, atraídos pela materialidade a qual estão jungidos, estão conectados, pela similaridade de sentimentos com os quais nos afinizamos. Não os vemos pois se encontram numa dimensão diferente da nossa, assim, um campo vibracional diferente, mas eles podem vermos e até conhecer nossos pensamentos. Então, vejamos lá o que a gente vai pensar, né? Mas, por quê? Então, se nós não temos um corpo físico, mas continuamos espírito, se eu gosto de futebol, eu vou estar com quem gosta de futebol, assim, na vida. Se eu gosto de tricô, se eu gosto de assiste novela ou de política, eu vou estar me afim, eu sou espírita, né? Eu vou estar me afim com pessoas que tenham o mesmo tipo de interesse. Eu desencarnado, eu continuo tendo esses ingressos. Eu não perdi, pelo menos ainda, né? Então, eu me aproximo. Se eu gostar de ver uma novela, às vezes eu tenho um espírito que vem lá na minha casa assistir novela também e briga com a gente e a gente não ligou a novela, né? Então, essa é a ideia. Os espíritos agem sobre nós, mas essa ação é quase que restriva o pensamento, ou seja, a influência pelo pensamento. porque eles não conseguem agir diretamente sobre a matéria. Para isso, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos especiais. Essas pessoas são chamadas de médicos. Então, para que eles interajam com a matéria, é preciso ter uma pessoa que possa fazer essa tradução, né? Do plano espiritual para o plano material. Pelo menos, o espírito desencarnado pode comunicar-se se puder e quiser. Essa comunicação depende do tipo de mediunidade ou de faculdade do médium. Pode ser pela fala, psicofonia, pela escrita, grafia, tem a psicometria, tem várias outras mediunidades, né? Mas toda e qualquer comunicação não deve ser aceita cegamente. Precisa ser encarada com reserva, examinada com devido o cuidado para não sermos vítimas de espíritos enganadores. Então, vamos dizer que eu sou 171, né? Vocês conhecem o termo 171? E, eu chego, perdi o meu corpo, desencarnei, será que eu vou deixar de ser aquele malandro? e ouvir uma mensagem, receber uma carta psicografada ou o que seja do espírito. Até falando, eu quero ouvir. Eu vou confiar cegamente? Então, se eu chegar aqui e falar assim, fulano, vai ali no, não sei, não sei, não tem ali, Mac Life, Mac Life, é, vai lá no Mac Life, porque hoje tem um, tem um jogo de futebol americano, você fala que você me conhece, você fala que você é filho do Trump. E aí, vão deixar sentar, você vai de camarote, vai assistir um jogo de camarote, vai lá agora, estou te esperando. Você vai acreditar ou você vai falar assim, ah, para, né? Brincadeira. Por que que seria diferente de uma mensagem virada em um espírito se o espírito continua sendo quem ele era antes? Se alguém veio de 171 para mim, de malandragem, eu vou confiar ou eu vou usar o consenso, a prudência, pensar, analisar, e ver se aquilo bate com o meu entendimento, aquilo bate com o que a doutrina nos ensina. Então, essa é a ideia. Se for uma pessoa idônea de bons princípios morais, oferece, então, para aproximação e manifestação de bons espíritos. Então, a importância de se conhecer, né? De onde está vindo a mensagem, a pessoa que traz a mensagem. É preciso ficar alerta contra as minificações e contra os falsos médicos que tentam iludir o público, não avisar, nem trocar de vantagens materiais. Por isso, é importante que, antes de ouvir uma comunicação, a pessoa estude o espírito. Então, está aí o alerta para todos nós, para entendermos melhor a parte da mediunidade. E agora, finalmente, o nosso top principal. Chegamos até aqui para encarar a reencarnação. Está aí o nosso novo corpinho, a gente sendo energeticamente modificado para acoplarmos o nosso novo corpo. Então, a reencarnação. O espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. O espírito decide o próprio destino. Ele é dotado de livre arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Desse modo, ele tem a possibilidade de se desenvolver e evoluir, aperfeiçoar, se tornar cada vez melhor, mais perfeito como um aluno na escola, passado de uma série para a outra, através de diversos cursos. Então, nós escolhemos o nosso próprio destino. Então, os espíritos fizeram análise como se fosse uma escola. A escola, realmente, através do meu livre arbítrio, meu poder de escolha, eu escolho se eu quero estudar, aprender, ou fazer bagunça, brincar. Se eu tiro nota baixa, eu repito, tenho que repetir o aprendizado, praticar de novo. Então, eu diria assim, dependendo da escolha que eu tenho, eu tenho uma consequência dessas escolhas que vai me fazer aprender mais rápido ou não, através dessa prática. Então, essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando e desencarnando no mundo quantas vezes necessárias para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas experiências de vida. A reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências adquiridas, adquirindo novas experiências para se tornar melhor no intelectual e moral, aproximando-se cada vez mais de Deus. Então, vejamos, duas asas do conhecimento, intelectual e moral, faz a nossa evolução espiritual. A gente precisa reencarnar e desencarnar quantas vezes forem necessárias, adquirindo experiência nesse processo. E isso se dá pelas nossas escolhas, para o bem ou para o mal. Como se dizia, eu não vou plantar maçã e colher abóbora, não é? Não funciona assim. Então, eu vou colher aquilo que eu plantei, plantei boa semente, colherei bons frutos. Atenção aqui. Para se tornar melhor, o que isso faz? Nos aproxima cada vez mais de Deus. Vou fazer dando ênfase aqui, porque a gente vai ver mais à frente fazer a correlação com isso. Uma das características da reencarnação é o esquecimento do passado. não nos lembramos das vidas passadas e aí está também a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que praticamos ou de sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude a vida atual. por que será? Será que se eu lembrasse o que eu fiz ou o que fizeram comigo, eu conseguiria viver, estar nessa reencarnação? o que ele explica ocorre que frequentemente os inimigos do passado hoje são trazidos ao nosso convívio íntimo na condição de filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo oportunidade de resgate, de reparação, da reconciliação, do amparo mútuo. amparo mútuo. Então, nós estamos nos amparando para esse progresso. Esta é uma das razões da reencarnação. Então, imagina se eu soubesse que meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu neto, meu amigo ou amiga fossem aqueles que me causaram um problema ou que eu causei. Talvez o que me causaram me dói muito mais do que quando eu causo em alguém. No sentido que eu estou ferido, o outro eu estou com receio, com pena ou com remorso por ter causado. Porém, as dores estão ali. Será que a gente conseguiria conviver? Será que isso também não explica que certo pai e mãe e filhos e primos e irmãos não tem certa afinidade? um com o outro. Não sei porquê, mas eu invoco a cara daquela pessoa. Não sei porquê. Meu santo não bateu com aquela pessoa, a gente não fala assim. E a gente não sabe dizer o porquê. Mas talvez algo no nosso íntimo sabe o que é. A gente só não lembra quem se a gente soubesse. é uma oportunidade de reparação, como é também oportunidade de devotar nossos esforços pelo bem dos outros. Olha aí o auxílio mútuo. apressando nossa própria evolução espiritual. Ao reencarnarmos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos durante a espiritualidade, perante nós mesmos e nossos mentores espirituais. E que se respeita a reparação do mal e a prática de todo o bem possível. Então, nós viemos com um plano de vida. Eu não casei com aquela pessoa que teve esse filho ou aquele pai ou aquela filha ou aquela mãe por acaso. Isso tudo não existe acaso ou dar um jeitinho. Nem sendo espírito brasileiro ou espírito superior brasileiro não dá jeitinho. É muito bem planejado. A gente sabe quem são os nossos avós, quem são os nossos pais, quem são nossos filhos e netos e etc. Na maioria dos casos é uma coisa muito bem programada. E normalmente quando desanda de quem é a culpa? Não é a culpa. Nossa. Não é a culpa. Não é a culpa. Não é a culpa. Mas não é assim. A gente causou. A gente causou e agora está colhendo. dependendo de nossas condições espirituais que poderíamos ter participado ou não dessas escolhas. É o mérito. Eu tenho o mérito de escolher onde eu vou nascer, filho de quem. Será que vai ter um monte de gente lutando para ser meu pai, minha mãe? Será que eu vou olhar duas horas e a gente vai escolher quem vai ser meu pai e minha mãe e ninguém aparece. Está lá na sala optando por provas, sofrimentos, dificuldades ou facilidades que propiciarão meios para nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente participa ou não dessas escolhas. A reencarnação, portanto, como mecanismo perfeito da justiça divina explica-nos por que existe tanta desigualdade no destino das criaturas da Terra? A gente pensa, espera aí, houve um plano de vida, então eu não posso mais chegar e falar assim, eu não pedi para eu nascer. Por que você tinha que ser meu pai, minha mãe, meus filhos revoltados, que nós somos ou eram, até botando a culpa? Eu sou assim por causa da sua culpa. Talvez o pai, a mãe, é misericordioso, nos amando, a gente que aprontou com eles, eles ainda estão ali pela gente que nos amam tanto como espírito. Eu não sou o Rodrigo, eu sou o Rodrigo, eu sou outro espírito. E essa justiça divina que me pune, mas me dá oportunidade de reparo. Olha, você falhou nessa prova aqui e tal, porque você não quer repetir o rapaz. Nessa matéria, na próxima reencarnação, você volta a aprender sobre a paciência, a gente pratica mais a paciência, porque você não se deu muito bem com a paciência, com a tolerância, você não perdoou fulano, você prometeu tanto fazer o bem o máximo que você podia, você não conseguiu o que você prometeu. Então vamos tentar fazer de novo, precisa encarnar mais de vez e a gente volta. Pela misericórdia divina, somos nós os articuladores do próprio destino, por vezes necessitando de sofrimento, que nos instigam a melhora e crescimento pela lei de ação e reação, ou melhor, hoje em dia nós falamos mais de causa e efeito, um pouquinho melhor. Então essa bondade, soberamente justa, a justiça divina que permite nos dar a opção de voltar para reparar. Por que os outros serão responsáveis pelo meu reparo? Eu estou errando, vai lá, faz de novo. Não deu certo, nosso chefe não chega assim para a gente, vai lá assim, ah, não gostei, faz de novo. Volta lá, não está bom, ou não? Então eu falo, você abre, você acha que você fez bem assim? Você acha que você fez bem? Analisa a sua consciência e vê. E a gente coça a cabeça, fala isso, mas foi culpa de fulano, se fulano não estivesse lá. E a gente dá a desculpa e tal, acaba se dando conta, consciência, tá bom, vou voltar, vou fazer. E eu me dizer, pode vir, está aí, essa justiça, a bondade que vai me dar oportunidade de voltar e fazer de novo, talvez não as condições que eu quero, mas as condições que eu necessito. Que aquilo que eu considero maldade, que estão fazendo comigo, que fulano tem tudo, eu não tenho nada, eu dou um duro danado, não tenho dinheiro para comer, tem que trabalhar até altas horas, não tenho um namorado, fulano não tem, vive com um namorado novo, aí eu falo assim, é outro, já casou, está com filhos, eu não consigo ter um filho, né? E a gente não sabe como a gente agiu, né, nas outras vidas, a gente sabe que maldade não tem. E aliás, pela nossa infantilidade espiritual, nós olhamos uma dificuldade nossa de forma negativa, falar, como eu sou vítima, eu sou frio, e a gente pensa que nessa dificuldade que eu tenho, com as experiências reencarnatórias, eu vou deixar de ter. Então aquela montanha, quando a gente fala fé, que morre montanha, mas não é, é que a nossa fé, a montanha fica pequenininha, a gente vê que na verdade é uma pedrinha, que a gente chega para o lado e continua andando. Então faz a aceitação, a compreensão da vida e a dificuldade que eu estou passando, que na verdade é um resgate, é um reparo, antes eu sofrer do que eu fazer sofrer, que enquanto eu estiver sofrendo eu estou reparando o mal que eu fiz. E quando eu estou fazendo sofrer, eu estou acumulando débito, estou acumulando problemas para as próximas reencarnações. Então até aqui, basicamente, é o, digamos, resumo de reencarnação. Então imaginamos que isso seja uma laranja, nós estamos doidos para tomar um suco de laranja e nós escrevemos uma laranja, sabe 80% do suco. Mas se a gente trabalhar um pouquinho mais naquele bagaço, a gente consegue tirar mais um pouquinho. então a gente tem mais um pouquinho para frente. Então o sede de conhecimento, né? Então vamos lá. Trouxe um filmzinho, muitos de vocês talvez já tenham visto, do canal Amigos da Luz, que fala da reencarnação, mas de uma maneira um pouco alegre, cômica. Vamos ver se posso chamar. Estamos aqui ao vivo, diretamente da Terra, para mais uma matéria eletrizante. Sabe aquela celebridade esquecida? Aquela triste, aquele rei, aquela princesa que ninguém nunca mais ouviu falar? Pois é, foi pensando nisso que criamos o padre por onde anda. E o famoso de hoje é babado, gente. Ele foi um dos maiores comandantes militares da história da humanidade. Ele foi um grande conquistador e imperador mongol. Ele venceu a grande muralha da China. E ele morreu numa bela tarde de 18 de agosto de 1227, passando 65 anos sem nunca ter visto a total glória do seu império. E é por isso que hoje a gente pergunta por onde anda? Gente, ele está aqui encarnado com uma moça contada com uma moça de 18 de agosto. Você pode me dar uma declaração? Declaração de quê? Sobre quando você quer mongol. Mongol? Mongol é você, mas perguntei. Já vi que o temperamento imperio continua, vem, vem, vem. O povo quer saber como você consegue dormir depois de ter disse milhares de vidas na sua santa na sua condição. Você é novo. Não faz a peste que a gente descansa. Sabemos que você está e a gente descansa. Não sei o que você está falando, minha filha. É sempre assim. Faz e acontece, domina a China e reencarna na juca. Você está no meu exemplo de Jesus. O quê? Mentira. Sério? Não acredito. Furou. Furou. O furou de anda vai ser duplo. A produção acaba de se revelar que esta moça que se aproxima é ninguém menos. e Carlota Joaquina tem que parar. Minha vergonha. Você é uma amiga? Sim, a gente trabalha na mesma escola. Onde? A escola estadual Rodrigueiro, você está atrás. Está com televisão? Paz, Mary, Gingis, Cam e Carlota Joaquina reencarnaram como professoras da rede pública. Isso é que é resgate. É bem assim, né? Graças a Deus que a gente não lembra. Mas nem se a gente lembrasse que nós fomos vinhos de campo. Nero. Eu me digo, né? Não fala que eu sei, não. Você fala? E agora, o tópico. Por que o título está diferente? E a gente vai entender porquê. E aí que entram os espíritos engraçadinhos. Reencarnação. A palavra nação está dentro da encarnação. A gente vai no dicionário para descobrir o significado da palavra nação. Pessoas que compartilham costumes comuns, origens, de história e geralmente língua é uma nacionalidade. Unidos em costumes, ideias, objetivos. Uma nação são pessoas unidas em objetivo. E o que é renação? Renação, na verdade, não existe. mas re-nascer, a palavra vem da derivação, por exemplo, o nome Renata, Renato, nascido ou nascida de novo, regenerado, renovado. Então, a renação é um novo início, um novo começo. Renata, português, Renate, do italiano, do inglês, renascer, renascido. Não somos nós, reencarnando, mais uma vez, uma nova vida, uma nova versão de nós mesmos, tentando corrigir, reparar e aprender mais. Estamos num planeta de provas e expiações. Prova e expiações. E estamos esperando chegar num planeta regenerado. Vamos ver um pouquinho mais para frente. quando a gente vê a palavra reencarnação, reencarnação, a gente vai lembrar de nação. Estamos aqui unidos por um objetivo em comum, ajudando-nos mutualmente para esse objetivo de evoluir espiritualmente. Somos princípios inteligentes do universo. Eu vou contar uma historinha para vocês, porque não tem muita graça a gente que não tem historinha para contar. historinha de vida passada. Isso parece que realmente aconteceu. Uma mãe uma vez foi buscar o seu filho na escola, como era de costume, e a professora chamou essa mãe para conversar. Então, olha, a gente teve um evento, um acontecimento aqui, um pouco desagradável. A gente não sabia como lidar, mas deu certo. O seu filho estava entrando na sala de aula e teve um ataque de pânico. Ele começou a gritar, a chorar. Ele apontava para uma das suas coleguinhas de classe e falava cobra, 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 não, tira, cobra. Ela tinha uma trança bem longa, ela tinha um cabelo comprido, e ela tinha uma trança bem longa, e ele se monta aquilo numa cobra. E falava para retirar, para retirar, durou uns 10, 15 minutos, eles afastaram o menino, para outro lugar, e se acalmou, voltou todo mundo para o mal. Então, a pessoa compartilhou isso com a mãe. Tá bom. Vou tentar conversar com ele, descobrir, né? Tá esquecendo. No caminho de casa, ele no banco de trás, né, com o cinto de segurança, a mãe começou a conversar, filha, o que houve? E ele falou, o que? O evento lá, na cobra, que aconteceu? Eu falei, você não lembra, mãe? Você não lembra do quê? Você não lembra quando a gente estava num barco? Como é que aconteceu? Um barco? Não, a gente nunca estava num barco, junto, indo lá por cima. É, a gente estava atravessando o rio. Eu falei, o rio, filho, como assim? E ela foi dando corda. Eu falei, a mamãe não está lembrando quando a mamãe. É que o barco virou e a gente era um rio cheio de cobras. Você era meu pai e eu a sua filha. Eu era um bebê e nós nos afogamos. A gente voltou, foi para o céu e a gente retornou. Estamos aqui de novo. Só que agora você é minha mãe e eu sou seu filho. E ela ficou, né, na paz, né? Então, para mostrar só um dos milhares de exemplos, né, de memórias que muitas vezes tem esses resquícios, né, que a gente aprende que o tempo de reencarnação só se dá, a encarnação só se completa em torno dos sete anos, uma criança, né, quando a reencarnação, o processo encarnatório está completo, a gente muda de guia, etc e tal. e nesse interim pode ocorrer, só nos primeiros anos, memórias, né, de vidas passadas. Então, vamos pincelar rapidinho aqui no capítulo 2, só para a gente ver a pergunta 132, para confirmar tudo isso que a gente falou. Então, qual o propósito da reencarnação de espíritos? É necessário o impositivo de Deus como meio de se alcançar a perfeição. Para alguns deles é uma expiação, para outros uma comissão. Agora, como é que a gente sabe se aquilo que nós estamos passando é uma prova ou é uma expiação? A maneira mais fácil que eu achei foi a explicação de Emmanuel, o ex-guia de Chico, quando o Chico encarnado, ele trouxe para a gente que é muito fácil de a gente distinguir se é uma prova, uma omissão ou se é um reparo, uma expiação. Toda expiação é uma prova que a gente reclama. Então, se a gente está passando por algo e a gente passa murmurando, reclamando, está expiando. A gente não aprendeu, ainda está reclamando, então, eu faço uma expiação. Se a gente passa consciente, sem reclamar, compreendendo por aquela prova, por aquela situação, uma prova. É igual a prova da escola. A gente passou de um modo à boa. Para que se consiga a perfeição, é preciso que eles passem pelas vicissitudes da existência corporal. Então, vicissitude é essa mudança de circunstância, normalmente, para um lado negativo. Então, se consideram dificuldades. Então, é preciso que a gente passe por essas dificuldades da existência corporal. É a experiência adquirida através da expiação que constitui seu valor. A encarnação tem também outro alvo de fazer com que o Espírito forneça sua parte no trabalho de Deus. Nós somos princípios inteligentes do universo, estamos trabalhando mutualmente com um objetivo em comum nessa nação, no qual ele assume o corpo físico em harmonia com o estado da matéria de cada mundo para onde enviado, propiciando a ele meios de participar em conexão com esse mundo apontado para seu progresso. Então, se eu for reencarnar lá em Júpiter, nós provavelmente não vamos usar o mesmo corpo, porque a matéria é diferente. Então, se eu for um planeta que o meu corpo é de geleca, vocês lembram do mundo, de geleca, eu não posso vir com aquele corpo para cá. Aqui é o corpo, a matéria é diferente, então tem que ser a matéria que existe nesse planeta, existe o, tem a química, que tem a tabela periódica, né, e todos esses elementos, né, metais, ou não, etc, então a gente precisa dessa mesma matéria. Assim, feito para contribuir sua cota para o progresso geral. Então, essa coisa é mútua, nós estamos progredindo, nós estamos fazendo nossa parte, eu tenho uma tarefinha assinhalada para mim, para poder fazer e ajudar na evolução. Enquanto a questão do seu próprio avanço, a reencarnação é necessária para dar continuidade ao trabalho universal, mas Deus em sua sabedoria estabeleceu que essa ação deve fornecer os meios propícios ao progresso e desenvolvimento em direção a si mesmo. Lembra que lá no início a gente viu que o nosso esforço próprio, a nossa evolução espiritual nos aproxima de Deus? Aqui ele dá a dica. Esse desenvolvimento faz com que nós nos aproximamos de nós, Pedro. Então, quando Jesus dizia para a gente, vós sois deuses, Deus está dentro de vós. quando os avatares da existência nos dizem que nós temos que meditar, nós temos que nos comunicar com a pergunta 919 do livro dos Espíritos, que fala, qual a maneira mais eficaz da gente evitar o mal? E a resposta é conheça-te a ti mesmo. Eu acredito, acho que foi só que a gente falou, enfim, mas temos que nos conhecer. Deus não é unipresente? Unicípio está em todo lugar, está dentro de nós. Olha que interessante. E dessa forma, através de uma lei admirável da providência e a solidariedade estabelecida em todos os reinos da natureza. Então, a gente vê que tem uma harmonia desde o reino mineral, animal, vegetal, e assim vai. Então, nós estamos interligados. É uma renação. a gente retorna para renovar, para mudar, transformar uma versão melhor de nós mesmos. Aqui eu vou trazer só uma referência para quem tem curiosidade de outras historinhas, de lembranças sobre a reencarnação. Esse vídeo pode ser, esse documentário, pode ser encontrado no YouTube e tem vários, vários exemplos de lembranças de vida passada. e está aí. Esse amor que é essa roda reencarnatória que a gente vai voltar, progredir e melhorar. O nosso livro acabou e é um assunto que a gente fala bastante, muita coisa, mas esse é o básico. A gente conheceu os cinco pilares, a importância da reencarnação, do nosso esquecimento e o propósito que é a nossa melhoria. Muito obrigado pela paciência e aqui já demonstra que vocês aprenderam alguma coisa, então, paciência já está, entendeu? Pelo menos ninguém falou, ninguém reclamou, alto e bom tom. Muito obrigado. 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 Obrigado.